. . . . . . . Eu não sei se você tem um rosto Eu sou um rosto Você tem exatamente o que você pediu E se você tem um rosto Eu sou 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 um rosto Oi, Gorgeous Olá, galerinha do Youtube Gente, bem vindas ao meu canal E a gente tá aqui com a querida Jona É Gente, eu tô muito chique Só que em Orlando, gravador de cor Então, gente, seguinte Como hoje vocês estão vendo que tá chovendo Vamos fazer alguma coisa Uma festa O quê? Uma festa de pijama De arromba De arromba? E a gente vai preparar uma super festa de arromba De pijama E daí a gente fez um vídeo super legal também pro canal da Jona Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Que foi o quê, Jona? Como foi isso? Foi um vídeo de expectativa versus realidade Por quê? Se você não assistir esse vídeo aqui Vai acontecer uma expectativa Que vai virar realidade Que não é muito legal Eu acho que tem que assistir o outro vídeo pra entender É, isso aí Vai lá Clica lá que você vai entender o que a gente tá falando, tá? Mas a gente vai mostrar a festa de arromba agora Vem com a gente que vai pegar Então, e agora? Prontinho de pijama Vamos descobrir Vamos, a gente tem que desvendar essa loja Ó, aqui tá tudo vermelhinho Por causa do... Valentine's Day Ah, eu não sei se é fofinho Ela no fundo tem... Vamos lá Coisa que eu tô mais curiosa pra ver Eu quero muito um pijama desse Pijamas, estamos chegando A gente precisa de todos esses itens pra nossa festa É só o necessário da gente Só o necessário da gente Vamos, tem mais uma loja inteira Ainda pra gente descobrir Vamos, tem muita coisa pra gente ver Tem muita coisa pra gente ver Olha isso Se a gente levar muita coisa A gente vai acabar nem usando, ué Não dá, é Não adianta eu levar muita coisa Não adianta Ah, isso aqui é meu favorito A gente tem que levar esse aqui também É Sabe que essa é a nossa festa? Ela é uma festa pequena, né? Não, não acredito Olha isso Necessário Necessário, super Só porque a gente não tem muito tempo aqui também A gente tem que ser rápido, né? Sabe que ninguém gosta de perder tempo de maquiagem, né? Um colar de bolas é sempre legal também A gente tá indo pro quarto... Corredor Quarto corredor Quarto corredor Eu acho que isso é muito necessário Vai Vai, vai, vai Venha, Aranha Consegui Vai, conceda Conceda Vai Porra Ah Não, eu vou conseguir Vai, então vai, conserta Pode deixar que eu pegue, Jana Você ganhou Ai, não Eu consegui Meu Deus Área de chapéu, check Check Escolhido Se eles possíveis, check Óculos, check Óculos, check Último corredor Uh, depois de três horas na loja Olha o que eu achei Bandeirinha Para a festa junina? Não Não, claro que não Para a festa do casal, vamos lá Festa de festa de pijama Tá escrito aqui Tá conseguindo ler Festa do pijama Tá escrito aqui, ó Luzes Certo O carrinho não tá mais cabendo Metade Tá, amiga Só queria te falar isso Ai, que delícia Escorredor é meu favorito Azul Preto, não Amarelo Amarelo Rosa de novo Jana, Jana, Jana Jana Calma, calma, calma Calma, calma Certa Gente, vocês viram tanto de coisa que a gente comprou? É tudo isso aqui, vocês viram? Olha aqui a quantidade de coisa Olha aqui, a gente encheu o carrinho Fazia uma balada aquela casa Passar cinco horas dentro da loja de decoração Com a produção necessária Check Amiga, agora a gente vai começar a arrumar as coisas com a nossa festa, só falta uma coisa Música Eu tenho que saber se é fofa, animada Tá, pode deixar Vai MS Amiga, até lá Vai Som-se Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto